Esse é o DJ Jeff Piranha Se você ainda não escutou esse nome Se prepara que você vai escutar agora Se eu quisesse ficar de boa Eu ficava de quebradinha Mas eu quero usar droga E comer umas bucetinha Vou pro elepa Hoje eu quero usar droga E comer umas bucetinha Vou pro elepa Hoje eu quero usar droga E comer umas bucetinha Quero usar droga E comer umas bucetinha Quero usar droga E comer umas bucetinha 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 Se eu quisesse ficar de boa Eu ficava de quebradinha Mas eu quero usar droga e comer umas bocetinha Compro ele pra, compro ele pra onde eu quero usar droga e comer umas bocetinha Na quebrada ela mete o look no elimo Ela se revela Pede pau na tchaca, pede pau na tchaca Ela pede pau na tchaca, pede pede pau na tchaca Na quebrada ela mete o look no elimo Ela se revela Pede pau na tchaca, pede pau na tchaca Ela pede pau na tchaca, pede pede pau na tchaca Pede pau na tchaca, pede pede pau na tchaca, pede pau na tchaca Pede pau na tchaca, pede pede pau na tchaca Ela é faixa preta da putaria A faixa preta da putaria A faixa preta da putaria Eu desacreditei no bico do baile do Elip Ela mamo eu e o Didi Mamo eu e o Didi Ela é faixa preta da putaria A faixa preta da putaria Eu desacreditei Eu desacreditei Esse é o DJ Jeff Piranha O DJ Jeff Piranha